Sabe aquela turma de gafanhoto que estava vindo aqui para o Brasil? Eu falei para vocês, eles saíram do Paraguai e foram para a Argentina. Da Argentina eles rumaram no rumo do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Mas, graças a Deus, Deus mandou um free lá para o Rio Grande do Sul e eles vazaram, sabe para onde? Para o Uruguai. Foi bom demais. Aí no Uruguai, no frio de maio também, eles vazaram para a América do Norte, subiram aí, foi subindo. Resolveram passar na Colômbia. Deram uma lavoura de marihuana lá. Deram uma lavoura de marihuana lá na Colômbia. Aí eles deram mal, menino. Eles estão tontinhos lá até hoje, tem uns cinco dias que eles estão lá. Comeram a lavoura toda, até o talo. Da marihuana eles comeram. Está lá tudo tonto até hoje, sem saber se eles descem para a América Latina de novo, ou eles sobem para a América Central. Eles estão pensando. Vai mais, burro. Vai mexer com a lavoura dos outros, vai comer a lavoura do diabo. Bicho, é foda. Não, não, não.